A gente vai fazer uma prova de perguntas e respostas. É um quiz. A dinâmica é bem simples. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês e vou dar três alternativas, ok? A primeira aqui é errar três perguntas. Automaticamente já vai ter que meter o pé para fora da casa, está eliminada. Em que época Brigitte Bardot visitou Búzios? Alternativa A, anos 50. Alternativa B, anos 60. E alternativa C, anos 70. É quando ele visitou, quando ele visitou, né? Ela, Brigitte Bardot, visitou Búzios. Que bom! 60, 70 ou 50? 60. 60? Foi na década de 60 que Brigitte Bardot visitou Búzios. Segunda pergunta, da Lila. JK foi uma das grandes personalidades que se encantou com as belezas naturais de Búzios. Qual sonho de JK se tornou realidade? Alternativa A, sambódromo. B, Brasília. C, museu de arte moderna. C? Não, errei, foi Brasília. Qual a nacionalidade de Brigitte Bardot? A, americana. B, italiana. C, francesa. Francesa. Está certo, mandou bem. Qual a capital da Alemanha? Você tem descendência alemã, não, né? Não. Vamos lá. A, Frankfurt. B, Colônia. C, Berlim. Estou em dúvida, nem doa. Não posso dar dica. Cara, acabei de ser feio aí, na televisão. A, B ou C? A, Frankfurt. B, Colônia. C, Berlim. C. Acertou, cara. Caraca. Em que estado JK nasceu? A, Minas Gerais. B, São Paulo. C, Rio Grande do Sul. C, Rio Grande do Sul. Teu conterrâneo? Não, eu sou de Santa Catarina. Pois é, então essa eu errei. E você errou também, porque ele nasceu em Minas Gerais. Vamos lá, André. E a próxima pergunta é pra você. Quantas regiões existem no Brasil? A, 4. B, 5. Ou C, 6. 4. São 5, cara. A Agatha é contigo, segura a pressão. Qual o maior estado brasileiro? A, Pará. B, Amazonas. C, Mato Grosso. Amazonas. Certo. Então vamos para a próxima pergunta e é pra Dalila. Mas antes disso eu tenho que avisar vocês que se você errar, Dalila, você vai somar três perguntas respondidas erradas. Consequentemente você estará fora da casa. Quantos lados tem um cubo? A, 4. B, 6. Ou C, 8. 4. Bem, Dalila, na verdade um cubo tem seis lados. Você errou essa pergunta. Consequentemente você totalizou as três respostas erradas. E com isso você nos deixa, infelizmente.